Música Oi gente, que é visto no Muitens, é mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer vocês mais um episódio da nossa série de Corrida de Parkour E eu não estou sozinho, estou aqui com o Matheus Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e é nóis, tamo junto Bom galera, primeiro vídeo que eu gravo, eu acho que é Primeiro vídeo que eu gravo com o Facecam, nesse novo quarto aqui né Então eu estou bem ansiosa, na verdade eu estou bem feliz Então galera, é o seguinte, mudou a posição do computador, agora eu vou ficar melhor ainda Ah, você está de frente para a janela, não está? Sim, agora eu estou de frente para a janela, finalmente né velho Agora tem luz Agora tem luz, exatamente, está duas luzes e janela aqui no meu quarto aberto Não, não, que é bom Exatamente, então galera, no último episódio eu e o Matheus concluímos a fase Construction Site Sim, e agora a gente vai no Snowfall Field Snowfall Field Snowfall Field, vamos Snowfall Field Vamos, já fui Bora então Matheus Opa, já fui teleportado aqui, será que essa fase é difícil? O que? Será que essa fase é difícil? Não sei, eu sei que é gelo É gelo? Ó, Snowfall Field Tá gelando tudo Não, Snow é neve Matheus Ah, esse é gelo Ah, então eu era Ô, já pega esse meu bilingue Começa já Matheus Não, já começou não, volta Tô aqui parceiro, calma, tá com medo de perder? Eu não sei, cadê? Pra onde tem que ir? Vem parceiro Pra onde tem que ir, eu tô perdido Ué, adivinha? Ah, consegui Você tem que ser Ah Bom é que nem eu Não, tô vendo Já caiu, toma Já tomou esse rolo Então eu dei esse começo agora Voltei pra isso Por que você não abriu o checkpoint de cabeça? Não sei, eu sou meio cab... Meu Deus, velho Ah, eu liguei o checkpoint Eu tô de boa Ah, velho Eu tô caindo no gelo ali, mano Uh Eu tô caindo no gelo ali, mano Caiu Essa parte é fácil Não sei nem que a gente tá morrendo, velho É porque nós é ruim Nós é ruim mesmo É porque faz tempo que nós não joga Oh, yep Sim Ah, caiu Ah, lá, 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 lá Caiu, caiu, caiu Caiu não, parceiro Caiu, vai cair agora Caiu Não caí Eu caí Eu caí Eu sou merda, eu caí Ô, galera Faz tempo que a gente não grava Por quê? Porque tá complicado agora, sério Tá... Eu vou entrar na semana de prova E eu tô estudando muito Então, tipo Eu tô bem complicada pra gravar os vídeos Mas eu tô fazendo o que eu posso, tá bom? Mas tá postando? Eu tô postando Todo dia Dois ou três vídeos Então é isso aí Tá valendo Oh, mano Tô caindo que não Conclusão Ah, véi Cai, véi Ah, não Nossa, consegui passar Não sei por quê Mas eu tô Chora pra nós Eu vou conseguir ganhar de você Não vai não, Matheus Eu prometo pra mim mesma Que isso não irá acontecer Ah, calma aí Você treinou Não treinei, não Ah, merda Tu caiu Conseguiu? Hã? O que você fez? Sei lá Por que eu fiz isso Xarope Xarope Peraí Ó Ah, não É o meu coração Saindo pela boca É isso aí É, você acha que só você Só fazer Sabe que não pode fazer isso, né? Por que não? Que dá bagulho na garganta Danado Dá sim Mentira Sério? Bagulho na garganta? Dá bagulho na garganta Eu fazia isso Minha mãe brigava comigo Eita, o que é isso? Sorry The water has froze Ó, Matheus Tá falando aqui Que a água congelou, mano Água congelou, mano Então você caiu no gelo, mano Você caiu no gelo O que, velho? Você quebrou a perna, mano Agora lascou, mano Jump kit É boa Agora vou Epa, pera Galera, hoje eu tô Com cara de sono do caramba Porque ontem Pra quem me acompanha Nas redes sociais Nas apps e tal Viu que eu fui no show Da Anitta, né? E, mano Eu tô morta Morta, morta, morta E eu não tô com nem vontade De passar maquiagem hoje Então chora pra nós Ah Consegui Ah, velho O cara não entrou Num buraco ali, mano Ah Não, não acredito Ah Matheus Esse jogo tá roubado, mano Eu acho que eu vou ganhar Isso aqui, hein, velho Não vai, não Caraca Que tenso Você vai cair Você vai cair Não, Matheus Para de jogar bacumba, velho Não tô jogando bacumba Bacumba? Falou bacumba, não falou Desculpa que eu tô gripado Macumba Bacumba Eu tô gripadão também, mano Mãe, eu tô muito gripado Galera, sério Tipo assim Tem uma coisa que eu Que eu não me conformo, entendeu? É Porque, tipo assim Aqui em São Paulo Tá um calor do caramba Entendeu? Tá e chove, esfria Não, não, não E se eu É, é muito estranho chover Com calor, tá Mas de qualquer forma Se eu ligar o ar-condicionado Pra não morrer de calor O que acontece? Eu fico doente E eu começo com a fanha Pra gravar os vídeos Eu tô meio fanha agora, tá ligado? É que agora já são Quase quatro horas da tarde Aliás, hoje O dia passou muito rápido Acordar tarde Acordo tarde, né Garotinha É que eu acordei onze e meia, galera Com o show do Anitta Então, cara Já acordei de tarde Praticamente, velho Mano, o que que eu tô fazendo Minha vida? Dormindo Tô dormindo ainda Exatamente Não, mas ontem Você não foi pra baladinha Então aí você dormiu Porque chegou tarde Ih, fiz caca Você chegou tarde da baladinha Daí dormiu E acordou tarde Você viu, mano Eu vou na balada já Você viu? Tá ficando muito difícil Sou baladeira Tá virando mulher agora Tô virando mulher Ah, mano Mano, não é aqui não, galera Eu tô conseguindo passar o começo, velho Eu tô fazendo alguma coisa de errado Esse bagulho Eu tô preso aqui Bem feito Ficou preso no teleporte Ah, garoto Eu tô conseguindo passar a torrezinha agora Agora eu tô indo É aqui É aqui Caraca, galera Eu tava falando alguma coisa Só que eu esqueci Ah, mano O cara não tá Eu vou desistir disso aqui Não, sem choro O que você ia falar? O quê? Isso é choro Sei lá Eu tava falando alguma coisa com a galera E eu esqueci Porque, não sei Você tava falando que coisa? Tava falando que eu vou na baladinha É, e o que mais? E aí Eu danço a Anitta Hã? Aí você dançou a Anitta Eu danci a Anitta, cara O show da Anitta foi muito legal Então, fala aqui Quem não te segue no Snap É pra seguir Sim Ah, era isso que eu ia falar Boa, Matheus Eu ia falar, galera Que ontem foi no Shunanitta E eu gravei tudo no Snap e tal Conversei com a galera no Twitter Então, cara Me siga nas redes sociais Que é muito importante Tá bom? Consegui Nossa, obrigado Matheus Queria dizer que eu já tô Já tô na tua frente, cara Bem na tua frente Vai dormir? Sai daí Não, eu já dormi muito essa noite Quero mais dormir, não Vou te alcançar Calma Vai alcançar não, Matheus Que aqui é pró Só na veia Não é Eu vou alcançar É sim Eu vou alcançar Tô chegando Tô chegando, moleque Tô chegando Chora pra nós Tô chegando, hein Ó Que isso, hein Ó Coisa louca, hein Mas só de castigo Vai ser pra que Tô chegando aqui, ó Ah, velho Eu não tô fazendo aquele pulinho de virar, mano Ah, não consegue o pulinho de virar? É, o pulinho de virar aqui Que tem um bloco do lado aqui Ah, consegui Cabecinha de guidom? Hã? Cabecinha de guidom? É tipo isso Vai, vão Não é cabecinha Ó, ó, ó Ó Cheguei Aqui, ó Porque eu sou o mito, cara Eu sou o mito? Não Não, pera Ah, ali Bang, bang Dei meu tiro certo, hein Você? Chora pra nós, Matheus, Monteiro Dei um tiro nenhum Ó, ó, ó Não, por que que eu não apertei o shift, mano? Olha ela ali na casinha Sai, Matheus Sai daqui Que emocionante Cara, quiseram que volte Tipo, desde o começão, mano Eu vi a bebê ali Ó, pula aqui Calma Cabecinha de guidom Cabecinha de guidom E? Webba Webba 2 Webba 3 Webba 4 Webba 5 Webba 5 Agora tem que ir lá aqui Consegui? Velho, tô conseguindo Mano, chora pra mim, velho Tô conseguindo fazer isso aqui inteiro, mano Calma aí, que eu tô chegando Ah Tô chegando, hein Que que é isso, hein Chegando Coisa louca Tô chegando, garota Chora pra mim Opa Ah, caiu Olha a minha chance de passar na frente agora Ó Olha eu chegando Ó, essa parte aqui parece que é complicado Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Tô bem Opa Acho que eu passei, passei? Passou não, Matheus Vai cair Não Será que você passou? Será que passou de mim, Matheus? Tô chegando, hein Você acha que você pode passar de mim, Matheus? Eu acho que eu ganho Acho que eu passei, hein, Matheus Não Pera Não se apressa Não Ainda Onde eu tenho que ir agora? Ali Matheus Ah, mano Ó, vai cair agora Não vou Vai sim, agora Meu Deus, eu tenho que ir pra onde? E agora? Para Cabecinha de guidom Cala a boca Ó, não vou cair Vai sim Vai sim Ó, tô jogando macumba Macumba, sarabá, solto um pedo e solto um fubá Sai, 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 sai Macumba, sarabá, solto um pedo e sai, fubá Ai Ó, ó, macumba, sarabá Não vai, não Macumba, sarabá, Matheus Não vai, não vou cair Aqui, ó, devagarzinho, só no shifts aqui, ó Não Ó, ó Nossa, vou pegar o bônus aqui, ó Será que aí já é o final? Aqui já é o bônus, já, ó Que bônus? Hã? Que bônus, Matheus? Bônus aqui Impressor e play Não Cai de novo Ah, não, velho Ó Ó Ah, mano, sério isso? Ó Tô chegando Ah, tô chegando, velho Aqui Ganhei Não É sério Ganhou mesmo Congratulation You have completed challenge Four Não, como é que fala quatorze? Esqueci Nossa, fourteen Não é fourteen É É fourteen Forte é quarenta Fourteen é quatorze Eu manjo dos ingleses, Matheus Vai tirando Deixinho aqui É, assim, né Depois é fifteen Depois é sixteen Seventen, eighteen Ninete Ninete Twenty Aí vai embora Twenty one Twenty two Twenty three Twenty four Agora é alemão, vai Eins, dois, três, quatro, fünf Sechs, sieben, acht Ninete Elf, zwölf Treize Vierzehn Fünfzig Seen Fünfzehn Fünfzehn Eu não sei Sexten 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 Achtzen Nointe Zonzig Hámanziga Hámanziga Einundzwanzig Dua Tzein Zanzig Dreiundzwanzig Vierundzwanzig Achtundzwanzig Pronto, Matheus Rapidão, ó Sério mesmo, Matheus Agora vai ser minha última tentativa Você não consegue passar isso aqui Isso é muito ruim Duvida Duvido Duvido passar? Duvido Tô chegando, hein Que isso, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo vai se apaixonar Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá tranquilo Tá favorável Tá tranquilo Tá favorável Você não vai conseguir Desiste Ah, é? Desiste Meu nome é Bibitato E hoje eu estou aqui para completar esse desafio de vida De vida De gel Ping, consegui? Ela não vai conseguir pular Porque ela é uma boroca Ela é uma boroquinha E não vai conseguir pular Ah Ah Consegui Tem um jeito de você passar Que eu sei qual é Consegui Tô bem triste Que você chegou primeiro Ah, eu ganhei Eu sou o mito Do Nas neves Ah, galera Mas é o seguinte Esse vídeo Vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like Fábio Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijinho a vocês E Valeu Vem Se inscreveine Vem Vem Vem